Então, nós temos dois dossiês. O que é que você vai ficar sabendo agora com exclusividade pelo Diário PCD? Recebi, isso está documentado, qualquer um que quiser acessar, pode acessar, porque é público. Prezado Abrão, como lhe foi informado, sua denúncia foi recebida e distribuída para o ofício da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. A partir de agora, o Procurador Yuri Correia da Luz fará a análise preliminar das informações relatadas e definirá os próximos passos, o que pode significar a instauração de um inquérito, por exemplo, em outras medidas cabíveis. Isto é, da Procuradoria Regional da República, Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal acatou as nossas notícias de fato e está cobrando, a partir de agora, o governo do Estado para responder sobre a questão do IPVA de 2022 para as pessoas com deficiência. Agora, a conversa é com o Ministério Público Federal também. O Procurador Yuri Correia da Luz é quem ficará responsável por isso dentro da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Repito, Ministério Público Federal agora na parada. Dr. Wilson Taffner, Ministério Público Estadual, agora Ministério Público Federal. Resultado dos dois dossiês. Tudo anexado nos dois dossiês e o Ministério Público Federal agora entra nesta briga.